E chegou a hora de você montar aquela festa junina super especial. E quem vai te ajudar? A River Festas, é claro, uma loja especializada em festas, que você tem tudo. Olha que mesa super bem decorada, com as toalhinhas, os enfeites, a decoração desse bolo fantástico de pipoca que você vai encontrar aqui, a barraca do beijo, as bandeirinhas, tudo para deixar a sua festa muito mais animada com uma grande variedade. Sem falar nas balas, nos bombons, na pipoca, o dom doce, que você também encontra aqui com o preço super campeão. Quer montar sua festa junina com muita variedade e com muita criatividade? É aqui, na River Festas, em Ribeirão Preto, na rua Rio Grande do Norte, 111. Vem pra River Festas!